Canta pra mim Canta pra mim Canta pra mim Canta pra mim Tudo, tudo fica tudo Quando estou com você No swing do lodo Tudo, tudo fica tudo Quando estou com você No swing do lodo Lodo do maré Lodo do maré Abre alas A porta a minha cor Abre alas Vem pra janela Abre alas O olotum chegou Abre alas Que coisa bela Abre alas A porta a minha cor Abre alas Vem pra janela Abre alas O olotum chegou Abre alas Que coisa bela Abre alas Abre alas Abre alas Abre alas Abre alas Canta pra mim Canta pra mim Canta pra mim Raralas Raralô Nanau Obrigado.